E além de você estar disputando pelos seus estados, pelas suas escolas, é de fazer intercâmbio, fazer amizades. Hoje, isso é muito importante, você poder fazer amizades, poder treinar, usar patrinhas de outras cidades, de outros estados, para que vocês possam adquirir, elevar o seu nível. Isso você tem que colocar na cabeça, tá, carotada? Treinar, realmente pensando em representar bem primeiro o seu país, e principalmente o quê? Dar alegria para os seus pais. Eu sempre falo que a minha maior conquista não foi, lógico, ganhar medalha, subir ou poder, mas voltar para casa e ver a alegria dos pais, essa realmente foi a minha maior conquista, a minha maior alegria.